10h21, às 10h21 do dia 25 de novembro de 2021, na qualidade do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinado a investigar os casos de desaparecimento de crianças e suas consequências no Estado do Rio de Janeiro, e contando com a presença do deputado vice-presidente Daniel Liberon, da membro efetiva Marta Rocha, do por aberto da 11ª reunião ordinária que tem produtivo ouvir 20 convidados. O deputado Eduardo de Freire, diretor do Departamento Geral de Tecnologia do Dia da Informação e Telecomunicações da Polícia Civil, o senhor André Rabelo Gravian, supervisor dos projetos da BR Telecom, doutora Daniela Martins, gerente de relações institucionais da Conexis, e o doutor Hideo Borja, gerente de relações institucionais da Conexis. Antes de mais nada, eu gostaria de anunciar que após essa sessão, queremos suspender os trabalhos da comissão para que o relator, o deputado Daniel Liberon possa concluir o seu relatório, e após a sua conclusão, a gente reabre os trabalhos com uma reunião extraordinária para votar esse relatório. Então, como a gente está chegando agora em dezembro, a gente vai manter suspenso até para que possa começar a votar, como por exemplo, o alerta. E aí, em janeiro, em janeiro, em novembro, a gente faz essa votão do reino final. Agradeço a presença de todos. A gente, em dia, essa reunião, a gente teve alguns atrasos importantes. Antes, no que tange o alerta abrir, era para iniciar em outubro, até brinquei que outubro era o mês das crianças, seria um mês importante, mas tivemos atrasos. A gente também não conseguiu em novembro, e aí agora a gente tem um deadline, e é importante que esse deadline tenha cumprido agora no início de dezembro. Então, eu vou abrir a pauta, me permitem, que o doutor Eduardo, o Ciro, o Ciro, estava tocando a frente com essa questão. O doutor Eduardo tem outras demandas também da Polícia Civil, mas gênio, mas com a Polícia Civil, o que demanda em tecnologia. Então, vou passar para a doutora Daniela, para fazer as considerações iniciais, e aí a gente depois passa para o corpo técnico da Conex e para o doutor Eduardo. Bom dia, Daniela. Bom dia, deputado. Queria agradecer, acho que em nome da Conex e do setor de telecomunicações, mais uma vez o convite para a gente fazer essa conversa com a CPI. Queria dar também um bom dia, que ainda não havia cumprimentado, ao deputado Daniel e à deputada Marta Rocha, que mais uma vez aqui também participam desse diálogo conosco. Também queria cumprimentar toda a equipe técnica da CPI, com quem a gente tem mantido contato ao longo desses últimos meses, e agora também com o delegado Eduardo, que assume junto ao pessoal da DGTIT a interlocução técnica para o avanço da solução. Queria dar agora o bom dia ao Ciro, que eu vi que aparece também aqui no vídeo, que foi o nosso parceiro de interlocução técnica. E aí, deputado Alexandre, acho que eu vou fazer uma abertura, também vou contar com o meu colega Ildeu, que é da nossa área regulatória da Conex, para a gente fazer um pouco do histórico e também do estado da arte, que acho que é o objetivo dessa reunião de hoje, a gente contar onde nós estamos e os nossos prazos. A gente fez um trabalho, deputado, acho que desde que a gente construiu esse grupo de trabalho aqui junto à CPI, aí lembrando, esse é um grupo de trabalho no qual a gente conta com vários atores envolvidos na temática das crianças desaparecidas, então a gente construiu reuniões, a gente teve sete reuniões amplas do nosso grupo de trabalho realizado durante o recesso da alerja, inclusive, para que a gente conseguisse colocar o máximo de força e tempo dentro dos trabalhos, para que a gente tivesse um desenvolvimento ágil e o mais célebre possível dentro da solução aqui pleiteada do Alerta PRI. Então, a gente teve reuniões aqui considerando não só a Polícia Civil, as operadoras e a Conex, mas também o Ministério Público, o pessoal da Defensoria Pública, o pessoal da FIA, enfim, vários atores foram ouvidos para a construção do diálogo desse grupo de trabalho, então eu quero ressaltar aqui também o trabalho desenvolvido em parceria de todo esse grupo técnico, e aqui a gente teve no segundo momento, né, deputado Alexandre, depois da gente fazer essa apresentação do que seria a proposta da solução, né, e com essa solução aqui validada com a presidência da CPI, a gente começou os trabalhos, né, com esse prazo que tinha sido colocado como prazo-alvo, mas a gente sempre tem no desenvolvimento das soluções técnicas alguns tipos de desafios que podem ser colocados, então, como já compartilhamos com o senhor, a gente teve, e acho que é importante colocar, né, dentro dos atores envolvidos alguns desafios, então, aqui, por parte do setor de telecomunicações, a gente está trabalhando com empresas muito grandes, nas quais foram envolvidas diversas áreas, seja áreas de financeiro, seja áreas de compliance, então, o tempo que foi necessário para que fossem colocadas todas essas áreas em contato foi utilizado da forma mais célere possível, mas também considerando todos os processos necessários, também os outros atores envolvidos dentro da construção dessa solução técnica também tiveram alguns desafios, mas todo o nosso trabalho, deputado, sempre foi considerando a importância da temática que nós aqui do setor de telecomunicações temos, e por isso a gente está trabalhando em parceria dentro desse grupo de trabalho, para que a gente possa desenvolver esse piloto do alerta PRI, e aí como foi colocado, né, de forma formal, né, já registrado junto ao senhor e também a sua assessoria, mas também dentro dos nossos diálogos, agora com esse prazo do início de dezembro, caso a gente tenha, né, os retornos aqui pelo lado da Conexis e da BR Telecom, que é o nosso braço contratado para o desenvolvimento da solução, dentro desse prazo que a gente tem aqui, aí eu vou pedir para o meu colega Yudeu, né, do braço da área regulatória da Conexis, tanto apresentar rapidamente aos outros colegas aqui de CPI, né, os parlamentares aqui presentes, mas também a todos aqui que acompanham essa sessão da CPI, qual é a nossa proposta de piloto aqui colocada, e também os cronogramas que a gente tem aqui até o iniciozinho de dezembro que a gente tem agora para iniciar o desenvolvimento do piloto do alerta PRI, eu só faria uma colocação adicional, deputados, antes de passar a palavra aqui para o Yudeu, que a gente aqui, então, agradece esse diálogo, a gente se coloca à disposição nesse sentido, a gente já havia levantado o deputado, não só agora, mas também na nossa última participação nessa sessão da CPI, a importância da atualização legislativa e regulamentar para que a gente tenha o melhor desenvolvimento possível aqui desse trabalho que está sendo colocado, então para que tanto a lei quanto o decreto em vigor também estejam alinhados às questões técnicas, né, que a gente já havia colocado, e o senhor também gentilmente já tinha reconhecido a possibilidade e a importância do desenvolvimento dessas atualizações e desses ajustes, então também queria reforçar, né, que esse tempo do piloto também é importante para que a gente trabalhe em paralelo o desenvolvimento dessas atualizações legislativas e regulamentares necessárias, então queria abrir, é dentro ainda, dentro do espaço de fala aqui da Conexis, a fala para o Hildel Borges, meu colega gerente regulatório, e também retomar para fazer o encerramento dessa fala enquanto setor de telecomunicações. Só uma interrupção, então, se me permita, Daniela. A atualização, a atualização, ela já está nas mãos do Anderson, né, que tem contado diretamente com vocês, a gente vai passar para o relator da API, para que ele já faça isso no relatório, então como vai ser votado o relatório da comissão e depois vai para o plenário, a gente já vai criar como atualização da CPI e não de minha autoria, para que todos os deputados possam estar assinando essa atualização da lei e aí eu vou pedir ao presidente que tramite em regime de urgência para que seja de forma rápida a aprovação e aí a sanção. Bom dia, muito obrigado, deputado, pela oportunidade de participar dessa sessão. Gostaria de cumprimentar a todos os deputados, no cumprimento ao deputado Alexandre, que no tempo todo, cumprimentar ao delegado Eduardo Freitas e ao Ciro, que foram nossos interlocutores, né, nesse tempo todo, e também não posso deixar de cumprimentar o Anderson, que sempre participou de nossas reuniões, né, e foi nosso interlocutor com a CPI. Em relação à solução, eu vou falar um pouco sobre o que está sendo implementado, né, e confirmar a questão dos prazos de implementação, né. Então, a solução que está sendo implementada é uma solução que, após o recebimento de uma solicitação encaminhada pela Polícia Civil, via o sistema de integração, né, vão ser disparados 3 milhões de SMS, e essas mensagens vão conter informações sobre a criança que está desaparecida, informações essas que são enviadas pela própria delegacia, né, e um link para o site da Polícia Civil, onde estão disponíveis a foto dessa criança, né, e mais informações e informações também de outras crianças desaparecidas. Esse processo vai ser feito para cada solicitação que a gente receber, tá, do alerta, né. Existe a possibilidade de que a pessoa que recebe esse alerta seja, solicite a sua inclusão em uma lista de preferências, né, e ela estando nessa lista, ela vai estar sempre recebendo essas mensagens, e aí faltou um detalhe que eu acho que é importante, que esses 3 milhões de pessoas que receberão as mensagens serão escolhidos de forma aleatória dentre os usuários do estado do Rio de Janeiro, de forma que a cada 10 alertas, aproximadamente, a gente tenha todos os usuários recebendo a mensagem, né. Essa solução, sob o ponto de vista das operadoras de telecomunicações, a gente já tem todos os recursos disponíveis para que ela funcione, então o número a partir do qual a mensagem vai ser levada, né, as conexões todas com a BR, e a expectativa é que hoje a solução da Polícia Civil esteja pronta, né, para que a partir de amanhã sejam iniciados os testes, a previsão é de seis dias úteis de testes, para que no dia 3 de dezembro seja enviado já o primeiro alerta, tá, e a partir daí todos os alertas que forem solicitados dentro do período do piloto, né, são, a princípio, três meses, e só comentar também que o objetivo do piloto é verificar a eficácia da solução, né, tanto do seu ponto de vista técnico, né, da, enfim, do recebimento das mensagens e também do seu ponto de vista do objetivo final da ação, que é, é, que encontremos essas crianças que, que foram perdidas, né, ou que desapareceram. Não sei se, se o senhor tem alguma dúvida, algum ponto que, que eu possa esclarecer melhor. Alô, 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 tá me ouvindo? Agora sim, deputado. É, não deu, então, só pra gente que ter um entendimento, no dia 4 começam os testes, né, então vai ser feito os testes, é, junto, não só a Polícia Civil, mas os testes de disparos, e aí a gente tem aí o prazo de, de algumas, é, alguns dias pra, pra homologar esses testes, não é isso? Entendi, entendi. Na verdade é o seguinte, amanhã, já começam os testes, é, esses testes relacionados, o teste da conexão, a Polícia Civil e o recebimento do, do alerta, envio pra, pra telefones de teste, né, então são feitos testes com a polícia, com as operadoras, pra, pra que a gente tenha segurança que todo o processo tá funcionando, fim a fim, e a partir do dia 3 de, de dezembro, é, a solução já permite o envio de, de SMS já de crianças desaparecidas, tá, é, enviados pela, pela delegacia de, é, desculpa, me esqueci a senhora da delegacia, mas a delegacia que trata da, da suposição dos, né? D.D.PA, Ildeo. Exatamente, é. Doutor Ildeo, Ildeo, deixa eu só, de mais nada, cumprimentar, cumprimentar a nossa deputada Tia Ju, Tia Ju, que tá participando do, 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 importante, congresso de todos os parlamentares do Estado do Brasil, então, bom dia, Tia Ju, nosso relator, é, deputado Daniel Liberon, também, que está nos acompanhando, bom dia, então, é, é, ok, tivemos entendimento, agora, é, é, o primeiro disparo do PDU, vai se dar quando todo o sistema estiver funcionando e a delegacia de descoberta de paradeiros, é, é, o primeiro caso, ou vai ser, ou vai ser piloto com um caso ficto, só importante saber, importante saber, eu tinha entendimento que o, 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 as pessoas receberiam um, um aviso inicial, inicial do, do que estaria, estaria, é, vi, ou seja, olha, é, esse canal aqui, aqui vai ser um canal donado pra, pra mensagem, alerta, ou seja, um SMS, formando que a partir daquele momento, elas poderiam receber alertas, é, com relação a crianças desaparecidas, e a pessoa ter ciência que aquilo ali vai ser usado como, como uma ferramenta, eu tô correto, ou, ou não vai ter esse disparo, é, inicial, é, não, o entendimento que a gente tem, pelo menos, é, é, até o momento é que o primeiro disparo seria realmente já um disparo, é, de uma criança, realmente, né, é, agora lógico, enfim, que a gente pode conversar sobre a necessidade de um disparo inicial pra, 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 enfim, informar a população disso, né, porque, é, nós é, é, alguma comunicação da imprensa, alguma coisa, pra que as pessoas pudessem ser informadas, né. Perfeito, acredito que essa seja, seja, aí, né, que a gente, esse disparo inicial, seja utilizado, inclusive, pelos, pelos meios de comunicação, é, como, como, informatório, é, hoje, muitos, muitos, o disparo, trata-se de tal coisa, inclusive, inclusive, é, 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 o dado, os, os, os meus televisos, é, as emissoras de grande parte, elas estão, né, inclusive, querendo saber quando, quando, é, esse inicial, tal, pra poder fazer essa comunicação. Então, então, o meu entendimento foi claro, claro, doutor, entendeu? É, a doutora, a doutora Daniela vai querer com uma explanação, ou eu, ou eu posso abrir pra, pra outras perguntas dos deputados? Sei que a deputada Marta Rocha, Tia Júlia e o deputado Daniela Ribeirão estão em trânsito, então, não sei se eles conseguiram, é, ouvir bem, mas, deixar aberto, deixar aberto aí pra, pra perguntas, e se a doutora Daniela não quiser continuar a explanação, depois abrir de forma, de forma, mais ampla. De nada, da forma que, melhor convier a vocês, tá, a gente tá aqui à disposição, eu faria realmente esse acertamento, no sentido de convalidar a fala do IBEU, até que a gente também conta com essa, esses prazos que estão sendo aqui trazidos, né, as entregas da, da polícia que a gente tá vendo que tá colocando, acho que o máximo da prioridade nas entregas, eu acho que eu faria também um reforço, né, deputado, a gente tá com esse prazo de dias úteis, mas reforçar que aqui em Brasil, semana que vem, a gente tem um feriado, mas a nossa equipe técnica vai estar trabalhando de modo a colocar esse tema na priorização, então, a gente tá trabalhando com dias úteis, mas realmente, tanto a equipe da, da Polícia Civil, quanto a nossa equipe aqui da, na BR, né, que é o nosso broker contratado dentro dessa solução, trabalharam fim de semana, pra fazer com que o prazo fosse o mais célebre possível, então, eu queria registrar realmente que você também reconhece a importância da matéria, tá colocando o máximo possível de energia e dedicação dentro dessa, dessa proposta, então, a gente se coloca à disposição e reforça a palavra do Iudeu, tá, deputado, da importância da mídia, como, né, a gente havia colocado, fazer a divulgação do, do alerta PRI, também dessa conscientização, né, por meio dos canais, seja da LERJ, seja também dos gabinetes aqui envolvidos, a também da própria Polícia Civil, pra reforçar essa, esse, esse, essa informação popular, né, utilizar também esses outros canais de divulgação. Queria agradecer mais uma vez e, Tia Ju, obrigada pela participação e também a disposição, tanto eu quanto a equipe, aqui pra, pras dúvidas que sejam necessárias. Obrigado, doutor, doutor Danilo. Eu vou abrir aqui a palavra, se conto aqui pro deputado Danilo Iberon, é, é, bom dia, deputado, relator, deputada Marta Rocha, é, vocês querem sua palavra, por favor, por favor. Eu só quero aí parabenizar a todos pela fala, e todos que vão falar a respeito desse tema tão importante que nós temos levantado a nossa relatoria, nós estamos na segunda, na vigésima quarta conferência da Unado, nós temos acompanhado aqui de uma forma híbrida, acompanhando tudo de pertinho. Obrigado, obrigado, doutor Danilo Iberon. Vou aproveitar, aproveitar que, que a Tia Ju também tá, também tá presente, deliberar aqui a suspensão da, da comissão, deputado Daniel, Daniel possa fazer, é, a, 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 relatoria, senhoria, seu relatório final, a gente vai reabrir, assim, que, que, que possível, é pronto. Então, aqueles que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. É, Tia Ju, quer usar a palavra? Sei que a senhora tá em trânsito aí no ônibus. Tô em trânsito, chegando aqui, bom dia a todos e todas, chegando aqui, é, na conferência, é, aí, parabenizar o esforço, coloquei uma causa tão, tão nobre como essa, aí, já conseguindo aí meu voto favorável, a suspensão, é, da, da, da CPI até a conclusão do relatório, saudar a todos e me colocar à disposição aí, conforme a doutora Daniel falou, é importante a gente trabalhar também, a partir dos nossos mandatos para divulgação. Saudar a nossa querida deputada Marta Rocha também, Daniel Iberon, presidente e a todos. E sigamos aí nessa batalha, nessa luta. E contando também aqui, presidente, com, é, já, em breve estaremos reinstalando também a Frente Parlamentar da Infância, a Frente Parlamentar Mista aqui, que é a FENACRIA, que a gente conduz aqui pela Unale, e também, é, será um, um outro canal que a gente vai estar utilizando de divulgação também do Alerta Pri aí no nosso estado. Presidente. Sim. A Marta Rocha. Por favor. Não, na verdade, quando o senhor fez a observação sobre a fala, eu achei que era alguma indagação, mas eu só quero fazer um registro breve, né, para dizer da importância dessa CPI. Acho que essa CPI tem um outro desafio. Eu não tenho dúvida de que, considerando todas as audiências que foram realizadas, a gente tem um diagnóstico bem robusto e um olhar bem atento para as estratégias que deverão ser adotadas. Eu não tenho dúvida que o deputado Daniel Iberon vai conduzir, vai conseguir traduzir no relatório toda essa dinâmica, né, todo esse conteúdo que foi desenvolvido. Mas acho que o grande desafio deste setembro será o arco de arte, ou seja, né, garantir o cumprimento das recomendações que serão feitas. Porque acho que nós hoje, a partir de tudo aquilo que foi levantado, abortado aqui, a partir das declarações tão pertinentes dadas por tantas pessoas aqui, né, pelas experiências, né, que a Polícia Civil brilhantemente colocou aqui, que a FIA e que outros órgãos, né. Então, eu acho que a gente tem a obrigação de garantir efetividade aquilo que foi sugerido por essa CPI. E não é uma sugestão da presidência, do relator, dos integrantes, é uma sugestão pautada, né, nas indicações trazidas para os nossos palestrantes. Então, eu quero elogiar a vossa excelência pela condução, dizer da minha alegria de ter participado dessa CPI e colocar o meu mandato à disposição dessa causa e dizer que é sempre uma alegria reencontrar, me perdoe, doutora Daniela e demais, mas é sempre uma alegria reencontrar a Polícia Civil. Obrigada mais uma vez e um abraço muito forte aí para o doutor Eduardo. Obrigado, doutora Macha. De fato, o DEA vai ser importante, eu acho que a gente vai seguir traduzindo no relatório, um relatório que, do plural, a gente viu, não teve, não foi uma CPI de ideologia, nada, uma CPI de fato, que trouxe um problema no estado do Rio de Janeiro, que, aliás, acredito ser um problema nacional, eu acho que o Congresso Nacional vai ter que se debruçar de forma mais efetiva nesse problema e a gente vai ter um relatório de fato com muitas instituições, bem técnico, que, com certeza, tanto o Ministério Público como o Poder Executivo terão um trabalho pela frente, aliás, nós também, porque tem que fazer algumas ações e até tempo e até a ações. Obrigado, doutor Eduardo. Vou passar a palavra para o doutor Eduardo Freire, no qual eu agradeço a participação, sempre muito gentil e prestativo em ajudar essa comissão. Então, mais uma vez, meu agradecimento. Doutor Eduardo, bom dia, sim, bom dia, melhor, resolve essa questão aí, cara. Bom dia, deputado. Queria cumprimentar o senhor, a deputada delegada Marta Rocha, a quem cumprimentando, eu cumprimento os demais parlamentares. E deixar registrado aqui que isso só pode chegar praticamente ao fim da forma que está chegando, da maneira que chegou, é porque todos envolvidos nesse projeto, nesse trabalho, acreditam que é uma coisa importante. Apesar dos atrasos, e a gente entende os atrasos como se fosse uma obra na qual, quando a gente inicia, a gente encontra no percurso um solo mais fértil de um lado, no outro com pedras, mal comparando a parte de TI. De certa forma, é isso que acontece quando a gente inicia um desenvolvimento. E aí a gente precisa realmente de um comprometimento de todos os atores envolvidos nesse desenvolvimento. A gente não tem só uma empresa ou uma instituição envolvida, a gente tem três atores, três instituições, nas quais cada um tem as suas especificidades. Então, para a gente alinhar o discurso entre todos nós, realmente nós precisamos acreditar no que nós estamos fazendo. E eu percebi que todos envolvidos no sistema, nesse projeto, acreditaram que isso realmente é importante para a nossa sociedade. Então, primeiro, queria parabenizar o senhor pela iniciativa e registrar os meus agradecimentos à equipe da doutora Daniela, a equipe da EBR, que nesses dias que a gente trabalhou mais intensamente, no sábado, domingo, tivemos discussões respeitosas, mas em prol do mesmo objetivo, que era entregar isso para a sociedade. Então, eu fiquei muito feliz com o grupo. Eu percebi, só na Polícia Civil, para o senhor ter uma ideia, a gente tem 72 projetos em andamento. E projetos de TI são sempre muito complexos. A gente tem uma relação com o Tribunal de Justiça muito intensa, porque atualmente nós temos 100% das nossas delegacias, seja interior, capital, especializadas, DEANs, 100% integradas ao processo eletrônico. Então, foi um projeto que a gente teria até o ano que vem, talvez, para integrar da forma que foi integrado. E, em virtude da pandemia, a gente não podia permitir que isso não ocorresse de uma maneira mais célere. Então, as integrações foram feitas. A gente hoje não tem mais o trâmite de papel. E isso é um ganho, economia de combustível, sustentabilidade, você não tem que imprimir papel, economia de tempo, enfim, uma série de benefícios que a gente conseguiu implantar até em virtude da própria pandemia, se não seria o próximo ano. A gente integrou com a OAB, integramos com a Defensoria Pública. Então, hoje, a OAB já consegue peticionar no nosso sistema, coisa que o advogado tinha que fazer fisicamente. De certa forma, a gente dá uma celeridade maior à defesa da parte que está presa, ou respondendo a algum procedimento criminal. A gente vem criando uma série de aplicativos, de reuniões, para que a gente conseguisse manter a segurança dos nossos dados. A gente tem um banco de dados hoje que remonta de 21 anos. São 21 anos de existência o nosso banco de dados. Então, a gente precisa muito se preocupar com a questão da segurança. Porque hoje a gente vê, é moda, instituições grandiosíssimas sendo invadidas por hackers. Coisa que a gente, até hoje, a gente se orgulha em falar, graças a Deus e a nossa atenção a isso, a gente não foi invadido por conta dessa precaução que a gente tem. Então, é uma série de fatores que estão nesse meio, que, de certa forma, a gente tem que avaliar no desenvolvimento de um sistema tão importante quanto esse do alerta PRI. Então, essas foram as questões que pesaram mais nesse desenvolvimento, eu digo em termos de polícia civil. O secretário Alan Turnovski, ele foi muito sensível a essa lei e falou para a gente que a gente envidasse todos os nossos recursos, se possível, a execução e o saneamento de maneira definitiva do que a gente necessitava fazer para que isso acontecesse. Então, só nesse projeto foram disponibilizados 15 técnicos, 15 analistas, para que isso acontecesse. E, graças a Deus, a gente conseguiu entregar para a BR, para a Conex, e agora já estão em fase de teste já. Enfim, os prazos atuais agora com certeza vão ser cumpridos. Ah, perdão! Esqueci de falar uma coisa importante, deputado. Nesse período, nós tivemos uma baixa na equipe que caiu da escada, caiu da escada quando saíram daqui tarde, enfim, luxou o braço, nosso amigo Ciro, mas isso não nos impediu de continuar para a gente entregar dentro dos prazos estipulados. Mais uma vez, agradecer ao doutor Eduardo e torcer aqui que as melhoras do Ciro sejam a mais rápida possível. Eu que venho da tecnologia, a gente perdeu um braço, a gente até faz, mas demora um pouco mais, né, Ciro? Vou passar também a minha palavra para o pessoal da BR, o André está aqui, o André Gavino. André, você quer fazer o uso da pessoa? Quer passar para a pessoa? Por favor, fica à vontade. Bom, deputado, bom dia, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. A gente, como fornecedor de tecnologia, é sempre muito bom participar de algo tão grande, tão positivo. Então, só aqui agradecer e confirmar o nosso compromisso, a nossa parceria para conseguir garantir a entrega dessa tecnologia, desse serviço da melhor forma possível. E, particularmente, agradecer à equipe do Ciro, do doutor Eduardo, que neste momento estão reunidos aqui, trabalhando, trabalhando muito, e a gente tem a certeza que vai dar tudo certo. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, André. Essa reunião, a gente já estava, uma reunião muito séria, as coisas andaram de forma, nos últimos dias, né, doutor Eduardo, de forma muito rápida, muito rápida. E me deixou muito feliz, porque a cobrança em cima, a questão do alerta preto tem sido muito grande. A gente, para dar a ideia, nós estávamos em um evento de Smart City, que é de cidades inteligentes em Barcelona, e o próprio governador me perguntou quando eu vou finalmente poder dar a boa notícia para a sociedade fluminense que está funcionando. E aí eu pedi um pouquinho de calma, foi que atrasou, mas que a gente vai muito em breve, em breve, avançar. Então, a gente está ruim, a mídia, a imprensa, a imprensa nos curta muito. E eu acho, eu entendo a dificuldade, doutora Daniela, Andréa, doutor Eduardo, não é fácil tocar um sistema. No papel, tudo é muito fácil. A arquitetura no papel, às vezes, é até mais simples. Mas quando vai começar a execução, começar o desenvolvimento, eu sei que sempre tem percalços, tem problemas, mas a gente deu algumas respostas, doutor Eduardo. A primeira resposta é que sim, temos muitos autores públicos qualificados, que sim, o poder pode fazer uma coeficiente, que sim, as operas de teléfonos não estão visando só o sol, estão visando fazer a sua parte social, e que sim, a gente pode ter um sistema como esse, se for não no Brasil. A gente não precisa ser chacota para ninguém em acreditar que só se existir em países desenvolvidos. O Brasil é uma potência, o Rio de Janeiro é uma potência, e a gente vai deixar com certeza acelerado para, não só para a sociedade, mas também para as mães que tiverem seus filhos desaparecer e saber que existe uma ferramenta rápida, eficiente, que vai ajudar a encontrar as suas crianças. Então, agradecer mais uma vez a todos, deixar aberto a doutora, ao doutor Eduardo, ao André, aos deputados para fazer as ações finais, ao doutor, hoje foi rapidinho, rapidinho, viu Daniela? Deputado, obrigada pela palavra, então, queria, acho que, como fui das primeiras a falar, vou fazer o meu encerramento, queria agradecer, acho que, o diálogo aqui promovido, a abertura para que o setor de telecomunicações, em nome aqui da Conex, de nós do Sindicato Patronal, estarmos aqui representando as nossas associadas, e queria reforçar, né, deputado, acho que as mensagens aqui colocadas, tanto pelo delegado Eduardo, ressaltando realmente esse trabalho de cooperação que foi realizado, não só com a Polícia Civil, e nesse momento, abrir um parêntese, né, ao agradecimento à Ponte, feito não só pelo senhor delegado, mas também à doutora Helen, delegada Helen, e também ao Ciro, a quem eu desejo todas as melhoras, Ciro, de verdade, e também toda a parceria, e todo o trabalho desse grupo de trabalho, realmente reforçar aqui, acho que a fala da doutora Marta Rocha, né, da excelentíssima Marta Rocha, foi muito nesse sentido, de mostrar que é uma grande política pública, então, a gente está trabalhando aqui em um braço, e aqui, realmente, no reconhecimento da importância pelos setores aqui das empresas de telecomunicação, a gente está falando de um piloto, que se inicia, Oxalá, né, delegado Eduardo, no dia 3, com esses prazos todos, a gente sabe que estão sendo cumpridos e corridos para serem entregues dentro das suas datas também, pela Polícia Civil, então, com esse piloto se iniciando no dia 3, é um piloto de 3 meses, no qual, depois disso, né, deputado Kinoploch, a gente vai fazer essa sentada, vamos dar uma observada nos resultados que foram obtidos, né, o que é que aconteceu para que a gente faça essa reflexão desse piloto, acho que o espírito é esse, mostrar o trabalho acontecendo, e sentar depois, estudar e ver o que, de fato, a gente pode observar dessa experiência do piloto, e, enfim, agradecer ao diálogo, continuando à disposição aqui para esses trabalhos ulteriores, né, que a gente vai ter agora, né, com a mão na massa, com o piloto na rua, e aí, reforçando, né, e agradecer a todos os parlamentares aqui que se colocaram à disposição de fazer esse trabalho de imprensa, de divulgação dessa ação que vai ser muito importante para que nesse primeiro SMS seja enviado, como o Ildeu aqui colocou, e também com reforço aqui, tanto do Gravina quanto também do doutor Eduardo, já talvez trazendo esse primeiro caso, né, já trazendo esse primeiro caso, dando esse kick-off que é tão importante para o senhor mostrar, assim como todo o trabalho da CPI, o início desse piloto, então, contar com esse trabalho importante de imprensa, eu digo como jornalista e não só advogado, a gente sabe a importância da comunicação feita ao público também nesse esforço de relações públicas, então, vai ser muito importante para que se haja esse conhecimento mais amplo dessa matéria, e também agradecer ao senhor também, deputado Alexandre Kinnoploch, pela abertura sobre essa questão da revisão legislativa necessária, assim também, como no apoio que a gente certamente vai obter dentro dessa relação com o governo para as questões regulamentares eventualmente também necessárias para que a gente avance nas matérias legais e normativas necessárias. Então, queria agradecer, colocar também aqui o nosso time, e eu passar rapidamente a palavra para você para também fazer suas considerações finais e agradecer a oportunidade, estamos à disposição. Obrigado, Daniela. Além de todas as suas palavras que eu acendo embaixo, eu queria aproveitar também para parabenizar a equipe da Polícia Civil, a gente que, eu pelo menos tenho experiência na área, eu sei o quão desafiador é criar um sistema desses num prazo tão curto, então, apesar de a gente estar falando de uma mudança, na data de entrega, a gente está falando de um projeto muito desafiador e que é complexo, eu sei a complexidade disso, enfim, eu queria externar minha admiração pelo trabalho que foi feito por eles, e também pelo trabalho da BR, que a gente já conhecia, dentro da... que eles nos atendem, mas especialmente externar essa admiração pelo trabalho que foi feito pela Polícia Civil. Obrigado. Obrigado, Dr. Edeu. Vou passar a palavra para o Dr. Eduardo. Queria agradecer a participação nesse projeto, a Polícia Civil está muito satisfeita com, como eu falei anteriormente, com a motivação que todos tiveram, demonstraram, para que a gente chegasse onde nós chegamos agora. E queria falar sinceramente que eu espero que a gente demore muito a disparar a primeira mensagem, mas se tivermos que disparar que isso aconteça da forma que nós planejamos. Muito obrigado, deputado, a Polícia Civil está à disposição de todos, como sempre esteve. Obrigado, Dr. Eduardo. O André da BR quer fazer as alterações, André, André. Por favor, fique à vontade. Obrigado, deputado. Mais uma vez, eu vou forçar as palavras de agradecimento e agora começa realmente a parte do dia a dia e a gente vai estar 100% disponível para suportar o que for necessário para garantir a excelência do serviço em produção. Obrigado a todos. Bom, eu quero agradecer a participação do vice-presidente do nosso relatório de Alívio Deron, deputado, deputado, nossa senhora Marta Rocha, Tia Ju, felizmente, a nossa vice-presidente de deputada Renata não pôde participar, mas eu deixo aqui o meu agradecimento a ela por todo o apoio que tem dado. Agradecer ao doutor Eduardo pela sua paciência com a nossa ansiedade. Eu sei que, como nós somos os clientes e cliente é chato na área de TI, dessa vez, eu tinha que ir do lado do balcão. Obrigado. Agradecer a doutora a doutora Danila, agradecer o André, a doutora, enfim, a gente dá um importante passo e espero que agora, que agora, no início de dezembro, a gente, de fato, tenha o serviço implementado e que a gente dê essa resposta à sociedade. Não tendo mais nada a discutir nessa reunião, declaro encerrado. Muito obrigado a todos. Tenham um excelente dia e parabéns pelo Alerta Pri. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto